Tu sabes que de pilar dá muito dinheiro Mentira de fazer De pilar dá muito escada Mentira de fazer É de pilar 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 Se eu for melhor Ai que dera que tu vai sumir Na carteira só no tal de mil Ai que dera que tu vai sumir Uma tcheda como o de dinhe Ai que dera que eu tivesse um bi Uma tcheda como o de vagino Ai que dera que eu tivesse um bi Uma tcheda como o de vagino Eu te movi Bombe, 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 bombe O que faria se tivesse um bi, bombe Dava ao meu cota um brinquedo novo Punha minha patroa a partir um ovo Dava uma panga tipo ano novo Dava as minhas bitches cada um ovo Trinta mil no outro Trinta mil no outro Que gasto num domingo No outro façador Todo gajo aqui tem um panda no mínimo Trinta casas na piscina do meu condomínio Minha fanista é o nega tens um vasco condomínio Ai no dia que eu te ver um bi Vão me dizer bem tipo MJ Vão levar nos cornos com tantas Gs Vão mandar vir da China outro nariz Vocês estão a uma jogada Mas tem um freak ali Ai que dera que eu tivesse um bi Na carteira só no trás do mil Ai que dera que eu tivesse um bi Uma tcheda como o de nenê Ai que dera que eu tivesse um bi Uma tcheda como o de vagino E vais ficar um di ouvi Um bi Um bi! 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 Uuuu! 1908 Eu com gajas nice Há gastardinha aí 90 numa night Brinquedo pra Moissante Um feat pra minha ex Não esperava fim do mês Eu e os meus niggas estaríamos sempre paulados Se eu te ver tá com niggas Tão tramados O que tu fariais se acordasses Com um bilhão de maticais na tua conta O que fariais se acordasses com 100kg De notas de mil maticais na tua frente Ai quem cara que eu tivesse um B Um B Um B Uma chata com um monte baixinho Ai quem cara que eu tivesse um B Uma chata com um monte Um B Um B Um B Um B Um B Um B Yeah Nigga Shout out pra todos os gamulas do Mars Um B Monster Music É de que vale Um B Si vamos Justo como um nosso fãs XP Records OMB Tipilata, buntasca Mentira o que fazal Tifasal 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 Tchau, tchau.